Só não vale copiar, gera na buceta Tá massa, tá massa, bolo na voz O bagulho é doido, o processo é lento Só quero ficar de boa, curtir no meu momento Vindo na capital toda, a torre na toa Botando o embaloto, cheio de raposa O bagulho é doido, o processo é lento Eu vou ser traficado, eu tô em todas as bocas Eu diria que ele é doido, ia ser ouvido na capital toda Muitos tentando derrubar o sim, não sabem eles que o pai já é vencedor O bagulho é doido, o processo é lento O bagulho é doido, o processo é lento A guerra e a glória já foi parte da paz dos menores Do funk e a vida mudou E as gostosas que antes não me queriam De que eu acertar, teve chama de amor Tentando a bater de frente Alemã, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor Vindo na capital toda, a torre na toa Botando o embaloto, cheio de raposa O bagulho é doido, o processo é lento Eu vou ser traficado, eu tô em todas as bocas Eu diria que ele é doido, ia ser ouvido na capital toda Muitos tentando derrubar o sim, não sabem eles que o pai já é vencedor O bagulho é doido, o processo é lento O bagulho é doido, o processo é lento A guerra e a glória já foi parte da paz dos menores Do funk e a vida mudou E as gostosas que antes não me queriam De que eu acertar, teve chama de amor Tentando a bater de frente Alemã, a dor, a dor, a dor, a dor Tem que me divertir, eu sou terrigheiro da minha favela Só se fico treinado, só pede o sol e supermera Escalma Polo na base